Eu quero mandar um abraço aí pra Dilce Moreira, os meninos estão fechando a imagem, mas vou pedir novamente pra eles que eles pedir que o João que tá aqui comigo, ou os meninos, abram a imagem, por quê? Porque eu quero que você de casa veja uma coisa. Quando, claro, a pessoa da loja escolheu a roupa, tudo a florrita, agora vai usar essas barras pro inverno, meia estação, aí eu olhei bem pra barra, aí todo mundo, o Jean do vitrine do artesanato elogiou, a Denise Sá que estará conosco daqui a pouquinho elogiou, falei, olha gente, que ideia legal. E se eu dobrar ela pra baixo, aqui ela fica um pouquinho mais curta, pescador, mas se eu dobrar, ela fica só o jeans por fora e a parte de baixo quentinha, não entra vento por baixo da calça. Gente, eu achei a ideia muito legal. Aí a gente fala assim, ah, mas isso é moda, passa, mas tem coisas no artesanato que não passam, não caem de moda de jeito nenhum. Por exemplo, nós temos a companhia da Denise Sá, que faz aí pra gente hoje um soninho, e soninho, desde que o mundo é mundo, que inventaram aí o soninho, o soninho tá aí, prontinho, pra fazer as crianças de todas as idades aí sentirem vontade de fazer naninha, ah, que gostoso. Então tá aí, olha, que peça deliciosa que se aprende com Denise Sá. E uma outra coisa que não cai de moda, de jeito nenhum, e que vai fazer a nossa tarde ficar cada vez mais florida, são as flores de Zelda Matheus. E hoje ela traz aí pra gente a azaleia. Isso. Arrasou. Você gostou, Rita? Sim. Você jura que você tá com frio? Tô. Gente, se vier o frio que essa mulher tá esperando de blusa, blusa por baixo, cachecol. Ah, mas acontece o seguinte. Não, porque aqui é renda, ó. Aí você não põe outra por baixo. Ai, deixa eu ver, deixa eu ver, vira, 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 vira. Olha aqui, por isso que ela tá com frio, cheio de buraco. É. Que joia de ação, gente. Pode fazer suas doações aqui pra Zelda Matheus. Cheio de buraco a blusa dela. Zeldinha, eu sinto saudade de você, mulher. Eu também. Você demora muito pra ver. Então, é... Eu só venho quando me chamam. Não me chamam e eu não venho, né? Ah, meu Deus. Mas vem fazer uma visita. Vem uma visita. Mas não traz seu gato, não. Só vem você. Não. Gente, o gato dela tem pelo assim, desse tamanho. Quando você molha, ele fica desse tamaninho. Mas quando você... Depois eu vou te mostrar a foto deles. Então. Vamos fazer a nossa flor hoje? O que eu vou fazer, Ritinha? Olha, eu vou pegar o gurgurão. Ah. É o 09. Eu gosto de trabalhar com o gurgurão, Rita, por quê? A fita cetim tem o avesso e o direito. Ah. Então, como você vai fazer as flores? Tem flores que ficam ao lado, que é o direito. Fica um fosco e um brilhante. Isso. E o gurgurão, não. São todos iguais. O que eu vou fazer? Olha, não é difícil fazer essa flor. Eu vou trabalhar com a linha branca, por quê? Para as pessoas de casa, dá para ver onde que eu vou alinhavar, né, Rita? Certo. Mas o certo é usar a linha da mesma cor. Mas geralmente o branco não aparece, mas é, alguma dúvida é melhor, né? Mas se eu pôr a linha da mesma cor, ninguém de casa vai ver. Olha, eu vou fazer isso aqui para mim fazer minha flor, olha. Aí eu venho e vou alinhavando. Você vai fazendo umas esquininhas. É, não precisa ser ponto pequeno. Vai alinhavando, porque eu vou puxar, né, Rita? Então, na hora que puxa, não vai aparecer o ponto. Olha, esse espaço que eu dou aqui, agora eu viro. Você vê que eu dei dois, três pontos. Aí eu viro, né? Aí você vira? Isso. Você vira? Na verdade, você se vira, né? Eu se viro. É. E tem gente que se vira aqui também, né? É, porque, gente, como é que consegue fazer artesanato desse jeito? Olha para isso. Olha isso. Olha aqui, ó. Márcio. Olha aqui, ó. Não, mas isso aqui que ele faz é para as pessoas de casa verem certinho, né, Rita? Ah, então você aceita que... Olha só, e ele cutuca ainda. Deus do céu, zilda do céu. Sempre foi assim. É, olha lá, olha o carinho, olha o carinho. Olha a passão na mãozinha dela. É, porque depois... Faz o agradinho. Mas sabe por quê? É. Porque depois de sair daqui ele vai levar bronca, não vai? Então, mesmo. Então, já agrada antes. Agrada antes, né, Rita? Não, mas é gente boa, esses meninos. Aí são mesmo. Eu viro novamente. Sabe que ele fez aniversário recentemente, ficou mais velho, né? Ficou, Marcinho. É, o mês passado. Nem me convidou, né, Marcinho, para o seu aniversário, né? Fez uma festa de arruma. E nem me convida, hein? Deixa, ó. Então, eu vou fazendo assim. Daqui você dobra a onda, você sempre vai dobrando assim. Ó, isso. Terminou o alinhar, você já faz isso. É, porque aqui, Rita, essa dobra é que eu estou separeando uma pétala da outra, olha. Ah, entendi. Tá vendo? Eu vou, como eu quero fazer a flor toda, então depois... Você faz uns três dedos de alinhar, vou antes de fazer a dobra. Ó, ela vai ficando toda assim. Eu já adiantei um pouquinho, que eu quero alinhar a V toda. Olha como fica. A pessoa vai olhar mais... Ó, vai ficar tudo assim, olha. Agora nós vamos mostrar um detalhe. Marcinho, volta aqui. Volta aqui, Marcinho, olha aí. Agora, o que eu vou puxar? Por isso que eu não tenho problema de ser ponto grande, pequeno. Olha. Por isso que a linha tem que ser resistente, né? Isso, tem que ser a linha 10. Ó. Puxei. Você viu, Rita? Aquela dobra que eu fiz, é onde está separando uma pétala da outra, ó. Entendi. Olha. Agora eu venho... Tá vendo? Encaixando. Ó. Tá vendo como é fácil fazer essa flor? Olha. Pronto. A flor está pronta. É fácil trabalhar com fita, olha. Aí eu venho, o que que eu faço? Puxo. Seguro. Venho com a linha agulha. Vou dar um ponto, porque vai soltar, né, Rita? Que eu puxei. Olha. Dou um nozinho. Tá vendo? Agora que eu vou fechar a minha flor. Ah, primeiro você arremata pra depois fechar. Isso. Olha. Venho aqui. Ih, agora você não sabe mais onde começa e onde termina. Ó. Você viu que não parece muito um ponto branco? Aliás, a linha branca. Aí sobrou o excesso aí que você corta. Agora eu vou fechar a minha flor, olha. Eu vou unir as duas pontas. Aqui. Venho com a linha agulha. Que você não arrematou, não cortou, quer dizer... Não, eu não corto. Você só arrematou o ponto, né? Isso. Agora eu venho... Olha. Eu já fechei a minha flor, tá vendo? Aí você dá uma ajeitadinha nela. E essa é a azaleia de gurgurão. Tá vendo como que é fácil? Simples, 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 simples. Inclusive, esta é só uma das flores que Zilda Matheus ensina. Essa aí que você tá vendo, que tá na imagem do seu vídeo, é a azaleia de gurgurão. Mas nós temos aqui algumas das flores em que aplicadas nas toalhas brancas. Olha como destaca, como são lindas. Quer aprender todas estas flores? Bordado em fita é com Zilda Matheus. E se você quiser aprender, é muito fácil. Olha só esse DVD, esse curso, que a Vitrine do Artesanato preparou aí com Zilda Matheus, ensinando você a fazer várias peças, várias flores. Tem a azaleia de gurgurão, tem a de antos, tem a rosa lilás, tem o lisianto, flor da terra e a nêmona. São várias flores, inclusive, se você olhar aqui e faz parte desse kit, vão junto com o curso, você recebe seis toalhas e para cada toalha tem um kit de fitas, que você vai montar as suas flores. Fica namorando! Gostou? Pois bem, não é só isso que vem não, vem também a linha e agulha. A linha 10, que é a linha de pipa, a linha forte, para você fazer aí as suas flores. Então, gente, que delícia de kit! Pensa bem, você vai fazer as flores, vai vender essas peças, paga o curso e ainda sobra material para você fazer outras ideias que Zilda Matheus daqui a pouquinho vai dar dica para você. Então, liga agora 0800-205-300 ou acesse a loja virtual vitrine do artesanato.com.br E leva a Zilda Matheus para casa, porque aí, lá o pessoal vai aprender a fazer essas peças lindas que você faz. Sim, tem vários tipos de flores bordadas com fita, nem rica. Isso. Olha, ela ensinou a fazer a azaleia de gurgurão, mas tem a aplicação agora e os detalhezinhos que você confere depois do intervalo. Vamos lá! Música Gente, como é gostoso, né? A gente rever momentos deliciosos. Você deve ter muitas fotos, muitas imagens aí no seu computador. Ah, mas é gostoso também você rever programas Arte Brasil, professores incríveis. E para você que acompanha o programa, com certeza já esteve lá em nossa página no Instagram e já curtiu as fotos, as imagens que tem lá. E eu estou aqui olhando e quando você clica, você fala, nossa, que saudade, olha que delícia. E são muitas fotos, muitas fotos. Vamos ver uma aqui, olha que delícia. Ê, Marcinha, que saudade você! Gente, olha aqui, que delícia. Hum, ah, essa caixinha foi demais, hein? Ai, que delícia. Bom, a Páscoa já passou, dia das mães já foi, está chegando Santo Antônio, daqui a pouquinho vai aparecer aqui. Mas tem várias fotos, várias imagens que você pode curtir em nossa página no Instagram. Então é só procurar Instagram, é, Programa Arte Brasil, pronto, não é isso? Não, é isso? Arroba, Programa Arte Brasil, tem que pôr o arroba na frente, arroba Programa Arte Brasil. Memorizou, né, Zilda? Sim. Mas você pode também participar conosco no Facebook, a Zilda está lá, hein? A Zilda está lá, só falta você. Então entre no Facebook, você que já tem aí a sua página, você pode curtir a nossa página e sempre aí receber essas ideias legais de artesanato que sempre temos aqui no Arte Brasil. Então esteja conosco, procurou no Facebook, é, Programa Arte Brasil também encontrou a gente, ok? É P-Arte Brasil no Facebook, né, meninas? P-Arte Brasil e no YouTube também, né? P-Arte Brasil. Então tá aí, olha, prontinho as nossas fotos lindas e maravilhosas. Ai, que delícia. Andresa, meu amor, senão a Zildinha vai querer ficar olhando as fotos, entendeu? Ah, sim. A Zildinha vai querer ficar olhando fotos. Vamos trabalhar, Zildinha, vamos trabalhar. Eu fiquei triste que eu não vi a minha. Você não viu a sua? Ah, mas esperem, porque a fotinha de biquinho da Zilda vai estar lá esperando por você. Mas eu abro em casa e eu vejo. Você abre? Você abre? Sempre eu acompanho. Oba! Você acha que eu não acompanho? Ah, claro que a gente acompanha você também, viu, Zildinha? Você sabia? Zilda, você falou uma coisa pra mim na hora do intervalo, que é legal a gente dividir com as nossas amigas e amigos do Arte Brasil. É. Você diz assim, Rita, a flor que vai no curso de DVD é uma flor bem mais cheia, mais rechonchuda, repolhuda. É. E essa flor aqui dá pra usar menos fita, então você economiza um pouco mais ainda. Com certeza, e a pessoa faz essa. E essa flor aqui, Rita, eu vou te falar, tem esse jeito que eu faço essa flor, é a rosa lilás. É o mesmo jeito, então tem no DVD também. A rosa lilás. Isso, ela é trabalhada, ela é feita do mesmo que eu fiz com essa. Legal. Bom, então são ideias que você vai aprender aí. Isso, aí a pessoa pega, é... Sempre sobra fita, aí sobrou essa fita. Faz essa aqui, que essa aqui é um pedacinho de fita, pronto, você já fez ela. Sim, senhora, gostei da dica e a gente tem que economizar mesmo. É, uma dica que não é só as flores que tá no DVD que você pode fazer, entendeu? Então, por isso que a gente faz uma diferente, mas assim, com o mesmo material do DVD, DVD, e a pessoa já faz outra flor e põe junto. Gostei da dica. Não é bom assim? Agora, na hora de aplicar, não tem segredo também? Não, não tem. Olha, venho aqui, o que que eu faço? Olha, você não vai... Eu tô com a linha agulha, você não vai pegar as pétalas, Rita, olha. Você vem aqui, perto do miolo e vai dando uns pontinhos, porque se eu pegar as pontas das pétalas, eu vou amassar toda a minha flor. Então, você não pega na pétala. Isso, olha, eu vou... Tá vendo? Tá dando pra ver? Quem é essa pessoa? Quem? Quem é essa pessoa? Olha, aí... Eu venho e vou dar uns pontinhos em volta do miolo, Rita, olha. Porque se eu não posso pegar minhas pontinhas, olha, da pétala... Você amassa a sua flor. Eu amasso toda a flor, então, eu quero... Não quero minha flor amassada, olha. Venho aqui e vou dando uns pontinhos, tudo em volta, olha. Tá dando pra ver? Segura as pétalas. Segura, Zilda. Se não, se eu solto, a Zilda vai embora pra trás. Olha lá, eu, tá vendo? E você vai fazendo assim, tudo em volta, olha. Vou adiantar, senão não dá pra fazer mais coisa, né, Rita? Ó. Você vai. Não, não... Senão ela fica assim, ó. Entendi. Se eu pegar todas as pontas, mas eu não quero ela, eu quero ela... Que ela tem volume. Isso. Aí eu peguei. Preguei todo o dedo pontinho. Venho aqui com a fita amarela zero e vou fazer o miolo, né? Porque você viu que tá aberto aqui. A flor sem miolo não tem graça, né, Rita? Com certeza. Aí eu venho... Pra cada flor também você tem a criatividade de um miolo, né? Sim. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer o ponto nó. Eu vou dar duas voltas e volto, Rita, olha. Tá vendo? Eu não quero ele bem, eu quero ele bem soltinho. Então ele vai ficar assim, ó. E você vai dando até você fechar todo o seu... Ah, você não puxa totalmente, você deixa ele meio frouxinho. Isso. Olha. Venho aqui, dou duas laçadas na agulha e volto. Olha. Quando a gente olha na peça pronta, a gente vê que você colocou vários, né? Isso. Ó. E o que que você faz? Você vai fazer todo em volta. Você vai preencher o miolo. Ó, o nosso tempo aqui é curto, Zilda. Eu queria saber como que você fez aquela hastezinha pra unir ali aquele buquê. Já deu pra ver aqui? Deu, com certeza. Então, olha. Duas voltinhas e puxa frouxo. Isso. É fácil. Vamos ver se dá. Eu tô usando a fita 2. Aí sim você usa o cetim. Isso. Ó, eu venho aqui. Rapidinho, né? Porque você já viu a linha... Não, tá uma aceleração aqui que nunca vi. Olha. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou torcer. Ah, fica fininho. Isso. E venho aqui, ó. Aqui vai dar um pouquinho que eu tenho que puxar, né, Rita? Porque além da fita tá enrolada e ela é grossa. Mas ela passa assim, ó. Tá vendo? Não é impossível. Ó. Pronto. Aí você faz um, faz dois, faz três. Aquela folhinha que você fez. Põe aqui, ó. Se você fizesse, por exemplo, só com essa aqui e quisesse colocar uma folhinha aqui, como que você ia fazer a folhinha? Só aqui? A folhinha é tão fácil. Dá tempo? É, ela fala assim, é fácil. Dá? Tem tempo, mas o tempo é corrido. Corrido. Vamos rapidinho que dá, ó. Venho aqui, com a mesma fita. É. Olha. Aqui eu enrolei a fita, né? É. Aqui eu não enrolo. Você desenrola. Isso. E faço assim e volto. Ah, só isso. Só. Quer ver? Simples assim? Simples. Aqui dá um pouquinho de trabalho pra passar, mas fácil. É porque é apertadinho, né? Aí você segura e pronto. Ah. Aí você faz o tamanho que você preferir a folha. É só isso aqui. Gente, esse é o trabalho de Zelda Matheus. E é fácil demais você bordar em fita, em fitas, como o Zelda Matheus faz. Sabe por quê? Aqui nós temos várias peças, e a gente mostrou pra você, onde ela ensina lisianto, tem adiantos, tem inclusive a própria azaleia, que você vai ver ali no cantinho bem superior do seu vídeo, que ela é bem mais cheinha, não é? Mas você pode fazer ela cheinha, assim, porque no DVD ensina esta flor linda, ou como você pode fazer do jeito que você quiser, e até do jeito que ela ensinou hoje, aproveitando aí os restinhos de fita. O mais importante é você aprender a bordar em fitas com o Zelda Matheus. E nesse curso aqui da Vitrine do Artesanato, a Zelda ensina seis flores, e para cada uma das flores vai uma toalha de altíssima qualidade, lindíssima, com o conjunto de fitas que são tingidas artesanalmente. Você pode perceber que ela tem uma nuance, não é uma fita chapada comum, de uma cor só, mas são tingidas artesanalmente pela própria Zelda Matheus. Então tá aí, olha, seis kits, seis projetos de flor já pra você bordar, e se quiser vender as peças, já estão prontas aí pra você vender e ganhar seu dinheirinho. Então comece a trabalhar com os bordados em fita, porque, olha, são sucesso, todos os trabalhos são sucesso. E além do curso, e desses seis projetos com as toalhas, as fitas e tudo, ainda vai a linha e a agulha. Ou seja, não falta nada nesse kit, falta você ligar. Anote o telefone 0800-205-300 ou pela loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Zildinha, curti mais essa flor tua, valeu pela simplicidade de mostrar assim, olha... Dá pra fazer uma flor toda trabalhada, como uma flor simples, que o efeito é lindo, do mesmo jeito. Dá pra fazer virando a fita e franzindo a qualquer flor. Oh, delícia! Mas nós vamos pro intervalo, porque Denise e Sam nos esperam, e tem um soninho que a gente vai agora aprender a fazer, mas só depois do intervalo. A gente volta já.